Tefilat Haderach, a oração do caminho. Que seja a tua vontade, Hashem, nosso Deus e o Deus de nossos antepassados. Que nos conduzas à paz, guie nossos passos em direção à paz e nos faça alcançar o destino desejado para a vida, a alegria e a paz. Que tu nos resgate das mãos de todos os inimigos emboscadas, de ladrões e feras no caminho e de todo tipo de calamidade que aparecem por este mundo. Que tu envie bênção em nossa obra e nos conceda graça, bondade e misericórdia. Em teus olhos e aos olhos de todos os que nos veem, que ouças o som do nosso humilde pedido. Porque tu é o Deus que ouve os pedidos da oração. Bendito seja tu, Hashem, que ouve esta oração. Tradução e locução, Paulinho Rosenbaum. E lembre-se que é Hashem, Deus, quem te dá a energia para prosperar.